Quinta o sistema, ouça-me, eu quero que rouba-se Hoje o grande despertou Vivo é louco, caminosso, lucha nunca derrô Retrospectiva, afeta a povos perifas Perdas repetivas, traumas por serem vítimas Sem assistência, bairros e decadência Drogas, violência, crack, negligencia E nosso povo ainda responde a fome Vivemos o filme, cela 211 Criança sem sudo, transporte, escola, dinheiro, uma investida Ameaça, black blocs, jogo de futebol é jogo de política O problema era Portugal e eu sei agora é FIFA Governo gasta milhões, rodo é brecha Brecha não é necessário, aqui ninguém investe Mas mexe com propina, armas contra seu povo Ônibus pega fogo, passageiros morre ao tru E tal sistema, ouça-me, eu quero que rouba-se Hoje o grande despertou Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô E tal sistema, ouça-me, eu quero que rouba-se Hoje o grande despertou Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô Ése hijo de puta, são puercos politiqueros Rodem, sonha o medo, viejos tempos modernos É o mesmo inferno, é uma merda que passa o recuerdo De los tuberos, 2014, febrero Tiempos de cativeiro, presiones, tantos muertos Tantos miedos, não mira, caia e patraña Trames, arquivo, fogo do poder Quem perdeu, ganha, 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 ganha Aqui toda política vale mais Que louco Puerpos detrás, patas que están allá Somos vândalos, escándalos Atormentándolos, por eso vámonos Eu pido a mis hermanos, vamos unamonos Con quem amou, unamonos Rita o sistema, ouça-me, eu quero que rouba-se Hoje o grande despertou Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô Rita o sistema, ouça-me, eu quero que rouba-se Hoje o grande despertou Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô Mi pueblo caminou, sua lucha nunca derrô